A gente foi pra guerra, né? A gente escolheu abraçar a morte. Vi muitos amigos morrerem. Eu pensava que eu não ia me abalar, eu já tinha visto muita coisa, muito sangue. Mas quando eu vi na prática mesmo, às vezes eu chegava em casa e eu não conseguia dormir. Eu tinha muito medo de contaminar minha família. Às vezes a gente ficava em fila com a ambulância na porta do hospital, esperando alguém morrer pra colocar aquela vítima que tava na ambulância no local. Aí veio o hospital de campanha. Foi quando desafogou realmente os hospitais do estado, né? Não só um, como quase todos. Melhorou 100%. Era o tratamento de um hospital particular. Se o Ricardo Nicolau não tivesse se disponibilizado pra entrar nessa guerra contra o Covid, muitas vidas iam ser ceifadas no Amazonas. A experiência que eu tive com ele no hospital de campanha, meu voto é dele, sem dúvida. O cara que tem uma administração dessa, quatro dias, o Ricardo Nicolau é o cara que nossa cidade precisa. Eu só te diem para entrar no hospital. Sim, agora se eu te �DEvo.